Olá pessoal, voltamos aqui do Silk Greenhouse. Dá uma olhadinha, olha, esse outro arranjo aqui. 7 dólares e 90 centavos. Não é um arranjo, é um cestinho pra você transar um arranjo, ó. Olha que gracinha. Você coloca uma espécie de espuminha seca que eles têm aqui e vai fincando as coisas. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Bárbara, chega mais perto, vem cá. Vem aqui, eu vou mostrar umas outras coisas pra você. Olha esses joguinhos de marmitas chinesas, olha. Olha o charme que é. Olha só, dá uma olhada. Olha o que dá pra você fazer aqui. Super bonito, olha, super chique. Olha que bonito. Vamos ver o preço desse joguinho aqui. 23,80. Olha que bonito. Uma é mais bonitinha que a outra, ó. Vou mostrar outra aqui, sei lá. Olha essa. Olha que charme. 9 dólares e 60. Bem bonito, hein? Bem bonitinha. Tem mais aqui. Ah, tem umas redondas aqui em cima, vem cá. Vamos ver se eu não consigo fazer um estrago. Eu fiz um estrago. Bom, não tem problema. Vocês vão desculpar, senhoras e senhores que estão em casa e assistindo a demolição da seu Greenhouse. Demoli mesmo isso aqui, hein? Olha que charminho. Esse aqui custava 40... Não, perdão. Custa 23,80. Encaixa um no outro aqui. Não encaixa mais, né? Mas a ideia era essa. Você fazer um arranjo. Mas olha que charme, ó. Olha que bonito. Olha só. Você não viu nada, né? Deu pra ver aí? Olha que bonitinho. Vamos ver se eu consigo montar o que eu desmontei. Ah, dá pra montar assim. Olha que bonitinho, ó. Super bonito. Hiper elegante. Chique pra caramba. Isso, também eles fazem mais uma armadilhas aqui. Não dá pra você se virar uma loja. Vem cá, tem mais coisa aqui. Vem cá. Bom, vazinho de tênis. Dá uma olhada nesse Flamingo de tênis. É muito engraçado. Um pouco engraçado isso aí. Olha a fila no pescoço dele. Bárbara. Não gosto muito disso não, mas... Vem cá, tem mais coisa aqui, ó. Vou mandando aqui. Vem aqui. Vem cá. Dá pra passar aqui? Dá, né? Olha aqui, ó. Vasos chineses mesmo. Todos. Vem aqui, ó. Vaso chinês à vontade. Vamos ver o preço. Se você tem preço bom. É, 97 dólares. Não deve ser chinês, coisa nenhuma. Então, acho que o desenho é chinês. É chinês, feito na China. Mamma mia. Tá baratinho, hein? Ó. Olha que bonito. Tem cara vendendo esse no Brasil. É mil dólares. Isso mesmo. Olha aí. Tudo chinês, ó. Silk Greenhouse Orlando, Flórida. Tem 80 endereços pra você. Mas o de Orlando, acho que é o mais comum. Todo mundo vem pra cá mesmo, né? Vem cá ver. Olha aí, ó. O dedo tá ficando bonito, hein? Olha lá. Vem mais pra frente que ele vem melhor, ó. Pera aí. Pera um pouquinho. Ó. Acredita que tudo isso é artificial. Vem cá, vem pra cá. Bom, aqui. Vem pra cá. Aqui é a seção de flores. Ó. Lá embaixo. Lá no fim, a sua esquerda. Começa com as flores brancas. Lá embaixo. Lá na parede. Aí você vem vindo e vai ficando amarelinha, rosadinha, vermelhinha. Até a coisa ficar assim. Até chegar aqui, ó. Vem pra cá, então. Vem pra cá. Vem cá. Vem ver aqui. Gente, é impressionante, hein? A loucura que é. Aqui, olha aqui, ó. É uma cestinha com cipó. Pra você transar uns arranjos aqui também. Vem, 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 vem. Tá. 10 dólares e 97 cento uma cesta dessa. Os vazinhos, todos e tudo tamanho. Ó, isso aqui são arranjos. 1 dólar e 77 cada um. Que você é de palha, ó. Você desembrulha aqui, então. E você finca as flores que você quer, ou transa, ou o que você quiser. Você vai ver a era de seda aqui, prontinha. Vamos fazer o seguinte. Dá uma geral aí. Mais um intervalinho pra gente aqui, gelando. Vem, ah, vem cá. Vem aqui, ó. Isso daqui, você coloca em fundo de vaso e vai fincando aqui, ó. Ó, uma espécie de um isopor. Vai fincando aqui as plantinhas que vêm com as pontinhas. Uma espécie de umas agulhas, já. E vai fazendo os arranjos. Do jeito que você quiser. Olha os formatos que tem aí, ó. Tudo quanto é formato. 7 dólares e 60 cento? Não, 60 cento cada negócio desse. Que isso? Não, 5 dólares e 40. Eu olhei o outro de baixo. Dá uma olhadinha pra lá. Olha o que tem de coisa, ó. Todas as fitinhas. Fica aí que eu te mostro daqui mesmo, ó. Fitinhas e lacinhos e cordinhas pra você enrolar naqueles cipós lá. Olha só que transada. Olha, é impossível você não fazer um arranjo de flor bonito aqui. Vem pra esse lado aqui, ó. Vem ver. Aqui, ó. Fita. Olha aqui dentro, ó. Vamos entrar aqui nas fitas, vem. Vamos entrar aqui. Vem cá. Vem ver o que tem de fita legal. Olha só. Olha o que tem de fitinha mais bonitinha que a outra, ó. Deixa eu até dar um toque pra mãe do Donato, lá da NDA. Que é ela que faz os arranjos de flor. Eu não sei se ela tem que conhecer isso aqui. Gente, olha que bonito. Olha essas fitinhas, ó. Olha aqui, ó. Vem mais pra frente, ó. Vem andando, vem andando. Vem. Olha que bonita. Uma mais bonitinha do que a outra, né. Mas é muito charmosa essa loira. Para. Aqui. Olha aqui. Não sei o que é isso aqui, mas dá pra fazer um arranjo legal com essas coisas. Olha aqui, ó. Olha aqui. Nossa, que cheiro gostoso. Mas é muito legal aqui. Muito legal. Fazer uma vassoura toda enfeitada. Vem cá. Vem aqui, vem mais pra cá. Velas. Todas as cores de vela. Hum, que cheiroz. Deixa eu ver. Nossa. Vem aqui, vem cá. Tudo com aroma, ó. Olha só. Também mais vela aqui. Olha que tem coisa bonitinha. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem pra cá. Olha que bom. Aqui muda um pouco de sessão. Você passa. Aqui é uma sessão mais de festa. Então, flores e arranjos. Vem cá ver uma mesa de casamento que eu já tinha visto. Vem ver. Uma mesa de coisas de casamento. Tudo artificial, ó. Artificial, tudo descartável. 24 dólares e 77 centos. O jogo completinho. Com 24 dólares e 77 centos, você compra tudo isso daqui. Você tá vendo, ó. Dá uma olhadinha. Olha que bonito. Super legal, ó. Como fala esse povo? Vem cá ver. Vem pra mais aqui. Vem cá. Olha aqui nesse corredor. Olha que charme, ó. Qualquer festa que você quiser dar, olha aqui. Tem tudo completo. Olha esse de baixo aqui. Olha aí, Jojão. O prato, o copinho, tudo. Joga nove aí se precisar. Olha só. Tudo. O garfinho combinando. Tem garfo combinando da mesma cor. Vem aqui. Vem pra cá. Olha. Mas é muito legal. Essa loja é muito legal, viu? Tudo pra festa que você quiser, você encontra aqui. Deixa eu ver. Fica aí que eu quero ver o que tem aqui. Ah, tá. Não quero mostrar aqui. Vem cá. Vamos fazer assim. Eu vou, pra encerrar, vou mostrar o fim da loja aqui. Vem aqui. Vem aqui comigo. Ah, aqui o seguinte. Vocês já viram era babosa? Tudo de mentirinha? Vem cá. Oi? Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou botar um turbo nesse negócio aí. Vem aqui. Vai dando uma olhada aí, ó. Tudo isso daqui é de seda. Flores de seda. Olha, isso aqui, ó. É de seda. Tá vendo aqui? É de seda. Vem cá, velho. Você vem aqui, você transa um vaso inteirinho. Tudo de mentirinha. Tudo de brinquedo. Vem ver, ó. Dá a volta aqui. Quer ver ela? Olha aqui, ó. Olha, todo tipo de vegetação, de folhagem, olha. Isso aqui você vai tirando folhinha por folhinha. Isso aqui é plástico. Isso é plástico. Olha que absurdo. Olha. Vem aqui. É muito legal, né? Bom, Silk Greenhouse. A gente volta já já daqui de Orlando, Flórida. Intervalinho pra você. Loja aí e a gente volta daqui.